Toda criança nasce com uma fada para si. A Sininho nasceu para você. É só um sino. Ela está com pressa para crescer. Ele sonha em explorar novas terras. Quem são esses malandros? E o que fizeram com minhas crianças? Esta é a história não contada de um irmão e uma irmã, unidos pela aventura. Espere por mim! Nossa Alice e nosso Peter. Eu sou Pan, Deus dos Bosques. E esta é a minha terra. Eu mandei você pagar sua dívida ali no top. Tem visto o seu pai? Como ele está? E o chefe? Os meninos perdidos ao seu dispor. As unhas da garota estão sujas de terra. Nós ainda vamos te transformar em uma dama. Alice, vem comigo. Rosie. Você deve pagar sua dívida. Eu preciso de mais tempo. Leve-me para longe daqui! Peter, não deixe a vida te colocar para baixo. Continue voando acima de tudo. O problema do papai. Eu quero ajudar. Pega, pega, esconde-esconde. Quais são seus nomes? Alice, veja-se. Todos precisam de coragem de vez em quando. Não é hora de crescer, Alice. Nunca é. Peter, você vai ver. Alice e Peter. Onde nascem os sonhos? Maravilhoso! Maravilhoso! Obrigado.